Aconteceu nesse sábado, dia 11 de março, uma comemoração no espaço Gaia Amiga, referente ao mês da mulher, onde houve um debate sobre o significado dessa data. Como nós somos as privilegiadas, então a gente comemora mais dias, porque todos os dias são nossos. Como o dia 8 foi na quarta-feira, muitos de nós estávamos trabalhando, nossos afazeres, então a gente achou melhor fazer hoje, à tarde. E estamos aqui, rodeados das pessoas que são parceiros do Gaia, que participam das atividades do Gaia, as atividades culturais, as atividades de oficinas, as oficinas sociais. Então estamos bem felizes com essa presença maciça das mulheres e muitos dos seus companheiros, filhos, amigos. Então sempre que a gente faz algum evento, a gente coloca a parte cultural, a gente coloca a parte ecológica. Você viu aqui, toda a nossa decoração não tem nada de material que vai gerar resíduo. E nós estamos pedindo, tem muitas pessoas que estão vindo fazer festa aqui no Gaia e a gente está pedindo, reduza os balões, reduza a TNT, reduza todo o papel que vai gerar resíduo. A gente ainda está com copinho descartável, pratinho descartável, mas nós vamos chegar em uma fase que a gente não precisa mais usar isso. Então toda a nossa decoração ali é de tecido, é de galhos, plantas, que depois a gente vai descartar na natureza e o tecido a gente vai guardar. As atividades foram totalmente voltadas à importância do Dia da Mulher e o seu significado. Ser mulher é ser um ser que está o tempo todo colaborando para o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento do país e da própria casa. Então é um dia a ser comemorado, não especificamente com uma data, mas todos os dias do ano. E lembrando que a importância do Dia da Mulher se faz presente, porque muitas das mulheres ainda vivem em sistemas de exploração, ainda tem relações abusivas, então as mulheres precisam se organizar, estarem juntas para que essas questões possam ser superadas na nossa sociedade e que todas possam ter seus direitos garantidos, que todas possam ser consideradas como ser humano em plenitude e assim sendo precisam ser valorizadas. O evento contou com a participação da população em rodas de conversas, gincanas, sorteios de prêmios e agradecimentos. Nós viemos aqui a brilhantar ainda mais as tardes das mulheres com a modalidade dança do ventre. Então assim, eu tenho um grupo de dança do ventre, um projeto social de autoria minha, iniciativa minha, que funciona aqui mesmo no Espaço Gaia. As aulas elas acontecem uma vez por mês, é totalmente gratuito para as mulheres que querem aprender a dançar, que têm interesse em estar conhecendo essa modalidade, essa arte milenar. E aí a professora cede o espaço para a gente, para a gente estar ensaiando, né? Quando surge algum evento, nós possamos nos apresentar. Mostrar, através da dança do ventre, os benefícios que a dança proporcionou na vida de cada mulher e no corpo de cada mulher.